Ele já foi herói, já foi mocinho, já foi bandido ou vilão nas dezenas de ótimos filmes que participara. E uma coisa sempre chama a atenção do seu público e de seus fãs espalhados pelo globo. Estou falando de sua dedicação, determinação e coragem para com seus personagens nos longas. Ao gravar em seus filmes, este homem sempre fez questão de atuar pessoalmente, seja nas cenas mais simples, as mais complexas, arriscadas e perigosas. Portanto, quem é este ator corajoso e comprometido com seus fãs é o que veremos. Hoje apresentamos ele, Tom Cruise, o último representante máximo dos heróis do passado para as telonas. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Thomas Cruise, Mapofer Fourn É um magnata que fez fortuna e carreira nos cinemas como ator e também um produtor cinematográfico. Nascido em 3 de julho de 1962 na cidade de Syracuse, lá em Nova York, este senhor já foi listado pela revista Forbes como a celebridade mais popular do ano de 2006. Família, esta popularidade de Tom Cruise se deve pelo seu carisma com seu público e principalmente por seu caráter empático e altruísta para com todos ao seu redor. Sem falar que o cara é tido como um verdadeiro herói. Em 1996, estava ele, sua esposa da época, Nicole Kidman, e seus dois filhos passeando na cidade de Santa Mônica, lá na Califórnia, quando presenciaram a brasileira Heloisa Vinhas sendo atropelada. Num ato nobre, de pronto, o ator correu, socorreu a garota, levando-a ao hospital. Pagou a conta de 7 mil dólares e, três dias depois, no aniversário da moça, mandou-lhe balões coloridos e um cartão de felicitações. Mas não para por aí. No ano de 1988, durante as gravações do filme Coquetel, havia uma cena de helicóptero que, ao pousar numa praia, a atriz Elizabeth Shul saiu da aeronave, rumo à traseira onde a hélice ainda continuava em movimento. Ao perceber o perigo iminente, Tom Cruise pulou sobre ela, evitando o acidente que poderia ter sido fatal. Eu contei apenas dois, fora muitos outros casos de salvamento feitos por ele, que só vieram à tona anos depois. O cara é foda, patroa! Família, Tom Cruise é tão valorizado pelo mundo, aliás, é um produto valiosíssimo. Só para se ter uma ideia, dependendo da foto que for tirada e em que circunstâncias for clicada essa fotografia, lá fora pode valer mais de 2 mil dólares. Corra! Tudo isso! É, e tais feitos, as pessoas comentam. Dizem que Tom Cruise faz questão de conversar com todos, olho no olho, e ao dar autógrafos, saber como se solete o nome exato de cada pessoa. Um ser humano diferenciado, comentem aí. É verdade. O cara é tão ímpar que, durante as gravações de Missão Impossível 7, lá em Londres em 2020, ele deu até uma bronca num dos membros da sua equipe por não respeitar as regras sanitárias na pior fase da Covid no mundo. Então, é por essas e outras que ele é considerado como um herói em todo o mundo. Agora, falando um pouco da sua carreira, sendo ele de origem simples, o mesmo chegou a trabalhar como ajudante de garçom, até que em 1980, ele iniciou sua trajetória como ator, fazendo pequenas participações em filmes. Sendo assim, seu primeiro papel de destaque foi no longa Negócio Arriscado, de 1983, que o levou ao estrelato, consagrando sua carreira como ator. A partir daí, ele ganhou protagonismo em diversas produções de sucesso e bilheteria, como Top Gun, Rayman e Nascido em 4 de Julho. Na década seguinte, ele se tornaria uma das principais estrelas de Hollywood, com vários sucessos como Questão de Honra, A Firma, Jerry Maguire, Entrevista com um Vampiro, enfim. Então, eis que em 1996, ele protagonizaria seu maior sucesso sob a pele de Ethan Hunt, que viraria uma franquia longa e bem-sucedida. E entre um ou outro filme da franquia Missão Impossível, Tom Cruise atuaria em outros ótimos longas, como Guerra dos Mundos, Oblivion, No Limite do Amanhã, A Múmia, Jack Reacher, O Último Samurai, enfim, são muitos. Fato é, que nos últimos longas de Missão Impossível, ele mostrou sua dedicação ao personagem e ao seu público, com cenas memoráveis e executadas sem o uso ou recurso de dublês ou de computação gráfica. É bom ressaltar que das cenas mais simples às mais perigosas, todas eram feitas pelo ator. Um ato de coragem e determinação de alguém que não precisa provar nada pra ninguém. É verdade. E é por isso que Tom Cruise já ganhou tantos prêmios. Ele mergulha fundo nos personagens, aprendendo a lutar, manusear armas, treinando, correndo, seja o que for para desempenhar ao máximo seus papéis. Um exemplo disso é o longa Top Gun 2, que ficou muito bom. E vocês, o que acham de Tom Cruise, esse ator acima da média? Confesso que eu sou fã, mas me contem aí nos comentários. Bom família, eu fico por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem, comentem, voadora no like, valeu, é nóis e fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri